e então galera estamos aqui para mais um vídeo no canal gente vou fazer um vídeo para vocês aqui manutenção do laguinho aqui do quintal rapaz devido a chuva aqui gente tá cheio de mato e aí Gustavo hoje não é não Gustavo vamos fazer manutenção fazer limpeza no laguinho devido a chuva muita proliferação aí de algas a água fica um pouquinho verdinho vamos fazer limpeza do filtro eu faço direto mas vou mostrar para vocês como eu faço limpeza do filtro aí vamos fazer um capinar o quintal só rapaz não chuva é bença cara é para poder fazer isso aqui mesmo antes de mato mesmo olha só galera tá aí o laguinho aqui tô com poucos peixes aqui e vou tentar mostrar para vocês aí tem uns camarão até bruto aqui fazer limpeza aqui em volta aqui ó as galinhas devem ter ciscado aqui ó meu pai tá com as galinhazinha vou mostrar aqui para vocês as galinhas as galinhas tá com três pintinho três franguinho dois franguinho e uma franguinha olha só e vamos capinar aí fazer a manutenção aí beleza vai acompanhando galera já aproveita e faz o que Gustavo escreve no canal aqui o sininho e embora para a aventura vamos lá galera vamos limpar esses os matos aqui capinar e o Gustavo vai acompanhando aí galera e aí me Olha quem galera quer que encontre aqui, nossa mascotezinha, nossa Tarnaruga, olha só, vou botar ela para cá. Ah tá galera, não tem nosso criatório de camarão? O que que eu fiz? Coloquei ali, fica devido a muita chuva e joguei os camarão aqui dentro, gente. Tem bastante camarão aqui dentro, olha, aqui no laguinho. Estão tudo aqui dentro aqui, alguns os peixes devem ter detonado, mas deve ter muito ainda. Olha, aqui um aqui, quem diz que pega? Tem uma aqui, olha, rapaz, tá cheio de camarão aqui dentro, o negócio é encontrar. Cadê? Deixa eu ver se eu vejo algum. Tá cheio galera, cheio de camarão aqui, tem uns brutos, tá? Coloquei aqui dentro aqui, devido a muita chuva aí, olha, tá chovendo direto. Olha só galera, não joguei milho nenhum aqui. Olha só que legal, nasceu um pezinho de milho. Rapaz, e tão pequenininho, cara, tão pequenininho, devido a muita chuva, já nasceu uma espigazinha, olha só. Desse tamanho, tem o que, vamos ver? Um palmo, dois palmos, três palmos, quatro palmos e uma espigazinha. Nunca tinha visto, primeira vez. Pequenininho. Caramba, o Gustavo tá capinando aí, ó. E ele é bom, hein? Isso é bom mesmo, cara. Aí galera, olha só, já demos uma geral aqui, mais ou menos do que o Gustavo. Agora tão limpando os matos. Rapaz, deu mato com força, hein, olha. Mato com força. Rapaz, o bichinho aqui tá tentando se salvar, ó. Ah, garoto. Tá aí quietinho, né? Correu. Gustavo tá dando tanta enxadada no chão, que o bicho falou, vou aqui pra cima aqui, que esse cara tá ficando doido. Aí, ele tá aí, ó. Aqui. Correu também, tava lá na frente. Correu, tá aí nossa tartarugazinha. Galera, eu vou pegar esse... Essa caixa d'água. E vou... Colocar aqui. Que a gente vai retirar essa água daqui. Vou colocar... Vou pegar aquela... A geladeira aqui, vou botar aqui. Que eu vou retirar essa água daqui de dentro, gente. Pra gente fazer manutenção aqui no lago. Fazer limpeza em volta, tudo. Tá vendo? Olha só como é que tá. Devido muita chuva. E eu não quero deixar isso aqui, ó. Olha só. Cheio de lodo. Fazer limpeza aí mais, Gustavo. Gustavo tá retirando os matos aqui. E meu pai vai ajudar aqui, né, rapaz? E meu pai vai ajudar aqui. Segurar a câmera aqui. Pra gente... Fazer esse negócio, né, pai? Uhum. Bora, Gustavo. Bora lá, galera. Vou pegar mais do Gustavo ali. Vou dar uma limpeza nela. E é isso aí. Vai acompanhando. Se inscreva no canal. Deixa o seu like. E ativa o sininho para as notificações. Vamos lá. Tá sujo, menino. É muita chuva. Ó. Apagou aqui. Fica na tela. Galera. Fizemos a limpeza da lona aqui, ó. Estão enchendo de água de novo. Já entrou tatarago ali, ó. Nem vi a tatarago pulando ainda. Tava no cantinho ali e pulou pra dentro aí. E vou mostrar os peixes aqui agora, galera. Os camarão não deu certo. Os peixes comeram os camarão tudo. Eu tinha colocado e tirado aqui no criatório de camarão. Coloquei aqui devido a muita chuva, entendeu? Fiquei com medo de esburrar muita água. Não deu pra não fazer uma tampagem perfeita. Tampei, mas... Sempre vaza muita água e tava esburrando, né? Pra poder morrer assim à toa, não pode deixar, né? Beleza? Jogar os camarão pro lago. Os peixes detonaram. Mas é isso aí. Tá certo. Botou a comida. Comeu mesmo. Melhor do que estragado aí. Beleza? É... Vamos lá agora? Vou pegar e mostrar os peixes pra vocês aqui, gente. Tô com uns peixes bonitos aqui. Olha só. Os peixes. Peguei um aqui, ó. Usando aí na peneira. Olha, galera. Olha, galera. Que coisa linda. Que coisa linda, gente. Calma, garoto. Só o bicho do retáculo. Olha só, galera. Cascudão retado. Olha só que lindo o cascudo. Perfeito. Vamos botar ele aqui no aquário aqui que eu vou mostrar melhor pra vocês. Olha ele aqui. Cascudo bonito. Perfeito, perfeito, Cascudão. Olha só como ele fica bonito. Bonito, né, Gustavo? Calma, garoto. Bonito, né, Gustavo? Olha só, cara. Que lindo. Lindo, lindo, lindo. Tem mais outro aqui, galera. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Por enquanto eu vou deixar esses peixes aqui até ali sair o cloro da água ali do laguinho. Vem peixe aqui, hein? É o grande. Aqui, olha só. O cascudo. Outro cascudo. Só vou mostrar pra vocês. Já tem um cascudo lá dentro já? Vou mostrar esse outro aqui. Aí, ó. Vou deixar aqui dentro. Olha só que cascudo lindo, cara. Dois que eu tenho no lago. Olha só esse detalhe do rabo dele. Olha só os olhos dele. Até em cima do olho dele, ó. Aqui. Como é que é? Vou virar. Aí. Olha que vira. Aparece o olho dele. Olha que desce. Ele esconde o olho. Olha que legal. Rapaz, bonito demais, hein? Bonito a boca. Que cascudo lindo, gente. Pra gente. Nossa. Já brigou, hein. Calma, garota. Nevosa. Tem um pouquinho aí também. Tem um pouquinho. Olha. Rapaz, bichos são... Deixa eu botar o cascudo aqui dentro. Deixa eu botar um cascudo lá. Pega aqui, garota. Calma. Carababona é brava Calma, garota Vamos botar ali no aquário Olha só, gente, pegar com muito cuidado aqui Olha, que peixe lindo Vou botar aqui No aquário aqui pra vocês verem melhor Elas são muito espantadas Rapaz, cadê ela? Ela entrou de barulho do cascudo Vamos pegar pequenininha? Aqui, tem piaba também Um pouco os Oscar comeu Aquele Oscar Ah, tem uma traída aqui também Olha só, o Oscar filhotinho lindo demais Aqui, Gustavo Olha só, o Oscar ali, filhotinho, gente Que é a carababona Olha só, que lindo E tem as piabinhas aqui Deixa eu pegar as aqui Tinha muita piaba, galera Os peixes devem ter comido os camarão, comendo as piaba E olha que eu jogo ração, tá? Jogo bastante ração pra alimentar eles Essa aqui, ó Aqui é a ração aqui, ó Ração de peixe mesmo E muita Coisa linda, né, gente? Olha só o Oscar Não sei porque que é isso aqui de lado Isso aqui é de lado Caraca, galera Rapaz, é muito bonito demais Olha só que top Top mesmo, gente Olha só Coisa incrível Eu acho muito bonito Cascudão Tem um filhotinho de cará Tem uns camarão E tem as piaba aqui, ó Rapaz, bonito, hein? Peguei, cara Top Beleza, galera? Vira aí Nossos peixes aí Por enquanto só tem esses aqui Vou capturar mais aqui Eu tinha mais aqui, gente Um Oscar até bonito aí Mas Como eu tinha o bagre Que eu me desfiz dele Comeu os peixes, entendeu? Detonou as carazinhas que eu tinha Mas eu também tinha jogado Pra poder alimentar ele As carazinhas desse tamanzinho assim, ó Jogado pra poder alimentar ele mesmo Aí eu liberei ele, entendeu? Porque aqui era um espaço muito pequeno Pra poder ficar com ele E vou criar peixes menores assim, ó Tipo, cascudo, cará Filápia, alguma coisa assim Eu vou colocar Já começar a colocar aqui Pra vocês verem aí Nosso laguinho, beleza? Deixa eu botar a cara ali Tá braba Olha o bichinho braba Nossa Deixa eu pegar o cascudo primeiro Rapaz, garra no vidro, cara Aí Nosso cascudão Vou colocar aqui por enquanto Se eu conseguir pegar ela, né Não sei se é máster, se é fêmea Aí, ó Quiosca pretona, cara Pretona E tem umas todas coloridas Olha só Essa aqui é pretona Vou colocar ela aqui E a pequenininha A pequenininha é preta, hein Rapaz Peguei Olha que linda, cara Filhotinho Rapaz, é bonito demais Olha o rabo Pretão Pretão rabo Os detalhezinhos top aqui Tá gostado? Abrir um foco Aqui Top E as piabas aqui Que eu vou tirar um pouco da água E vou liberar Galera Vou deixar os peixes aqui por enquanto Vou botar a bomba aqui Pra oxigenar Bem provável Daqui uns dois dias O cloro já saiu tudo Coloca os peixes aqui Entendeu? Pra eles ficarem sofrendo Devido a guerra deles Com o cloro aí Pra não Danificar a guerra deles Pra eles se respirarem legal Beleza? É isso aí Fizemos a limpeza aí Vamos terminar de fazer a limpeza Aqui no quintal Espero que tenham gostado Fizemos a limpeza no lago Já botando a água Vou limpar o filtro ali certinho Vai sempre filtrando aí Beleza? Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Fica com Deus